Eu cometi muitos erros ao longo da faculdade, principalmente no início, que prejudicaram muito o meu desempenho em vários aspectos. E hoje no mercado de trabalho, empreendendo inclusive, eu consigo enxergar algumas coisas que eu não deveria ter feito que prejudicaram muito o meu desempenho. E pra te ajudar a não cometer esses mesmos erros, nesse vídeo eu vou listar 3 maiores erros que eu cometi na faculdade pra você que está assistindo esse vídeo não cometer esses mesmos erros. O primeiro erro foi ter demorado a acordar. Isso aqui na verdade é culpa de duas coisas, entre aspas. A primeira coisa que é culpada, sim, que eu poderia dizer, é minha base fraca em matemática e física, porque o meu ensino médio não foi muito bom. Mas além disso, eu entrei na faculdade de uma forma muito imatura. Como eu entrei na faculdade com 18 anos, e querendo ou não, o homem, ele amadurece até os 25 anos, em uma média geral, eu entrei na faculdade muito imaturo. E com isso, no início da faculdade, eu não consegui aproveitar muitas coisas. Quando você entra na faculdade, é interessante que você aproveite as coisas logo no início. Porque por mais que algumas faculdades, como é o caso de engenharia, direito, outros cursos que têm uma duração longa, se você for ver, é pouco tempo pela quantidade de coisas que você pode aproveitar. É pouco tempo pela quantidade de projetos, de coisas que você pode participar, que vão agregar muito no seu desenvolvimento profissional, que vão facilitar muitas coisas depois quando você for pro mercado de trabalho. E como eu demorei pra acordar, como é o tema desse tópico, eu demorei também a entender que essas coisas eram importantes. No início da faculdade, imatura, eu só pensava em bebê, só pensava em festa, só pensava em bar, e assim não me dedicava tanto a algumas coisas que eram importantes. Para as matérias, eu estudava, eu estudava de forma desorganizada, e com isso perdia muito tempo. Só que, para outros projetos, outras coisas que eram importantes, assim eu não conseguia aproveitar, porque eu não tinha foco, não entendia que aquilo era importante. Então, por consequência disso, como eu não tinha tanto foco, não tinha tanta organização, no início os meus resultados não eram tão bons, tanto é que eu reprovei em cálculo, tive uma média consideravelmente baixa em geometria analítica, mas passei. Só que assim, os meus resultados, de uma forma geral, não eram tão bons. E além disso, eu não aproveitava outras coisas que a faculdade tinha a oferecer, como era o caso dos projetos. Eu fui amadurecer de verdade apenas lá no final do segundo ano. Como a faculdade tinha cinco anos, apenas no final do segundo ano, que eu fui de fato entender aquilo que era importante, então, aspas, querendo ou não, acordar para a vida. Então, lá no final do segundo ano, eu acordei para a vida, comecei a participar dos projetos, entender que os projetos eram bons e iam me agregar coisas interessantes. Então, comecei a participar dos projetos e também comecei a estudar corretamente, sem perder tempo com coisas desnecessárias, sem gastar energia à toa e organizar de verdade os meus estudos. Por isso, a minha dica, o meu conselho aqui para você nesse tópico, é aproveitar a faculdade desde o início. Acorde para a vida desde o início. Entenda que a faculdade não são apenas as matérias, não são apenas as disciplinas. Tudo ao redor da faculdade. Tanto as matérias, os projetos, iniciação científica, tudo. Se você puder participar de várias coisas diferentes, isso só tende a agregar você no seu currículo. Só tende a agregar no seu lado profissional. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula particular, quando eu comecei a dar aula no cursinho pré-vestibular voluntário, eu desenvolvi a minha oratória. Eu desenvolvi a facilidade de me expressar, eu desenvolvi vários suspeitos que hoje me agregam muito. E se eu tivesse participado de mais projetos, como a gente vai falar na sequência, com certeza teria desenvolvido ainda mais. Então, o meu conselho para você é participar ao máximo das coisas que você puder. Só que para você poder aproveitar ao máximo, você precisa acordar cedo no início da faculdade. Então, não perde tempo em nenhum momento na faculdade. Aproveite tudo do início até o fim. Que isso, com certeza, vai ser um diferencial enorme no seu currículo lá quando você se formar. Uma coisa que eu demorei muito também para entender no início da faculdade foi aprender que era importante buscar conhecimento além das matérias da faculdade. Os conhecimentos das matérias são muito importantes se você precisa deles para se formar. Mas o diferencial no mercado de trabalho é justamente aquilo que você vai aprender além dessas matérias. Os projetos que você vai participar além e os conhecimentos, os cursos que você fizer além da faculdade. Porque pensa comigo, o seu currículo e o do seu colega é o mesmo se vocês dois fizerem a faculdade. Agora, se você fizer algo além, você se destaca em relação a ele. E uma coisa muito importante hoje em dia que todos os profissionais deveriam aprender é exatamente sobre a tecnologia. Pois hoje em dia tudo utiliza tecnologia e quem aprende sobre isso sai muito à frente no mercado. E você que quer sair à frente dos seus concorrentes, você precisa conhecer a Alura, a maior escola online de tecnologia do país. Lá na Alura você vai encontrar formações completas em todas as áreas da tecnologia. Pode aprender sobre programação, design, edição, gestão, várias coisas relacionadas com tecnologia. Inclusive você que se interessa, por exemplo, por ser um gerente, um dia, um líder. Lá na Alura você encontra inclusive cursos de gestão. Então você, se quer se destacar no mercado e não perder tempo, aproveite a Alura. Lá na Alura você tem acesso a todas as formações com uma única matrícula. São mais de 1.400 cursos com uma única matrícula. E o melhor de tudo, com o link que está na descrição e também no comentário fixado, você tem acesso a tudo isso com 10% de desconto. E inclusive, com o QR Code que está aqui do lado, basta você apontar a câmera do seu celular que você sai direto lá no site da Alura com 10% de desconto. Então você não perde tempo, se qualifique para ficar à frente dos seus concorrentes. Aprenda tudo sobre tecnologia lá na Alura, a maior escola online de tecnologia do país. O segundo erro foi não ter entrado em empresa júnior. Para quem não sabe, a empresa júnior é uma empresa organizada pelos próprios estudantes do curso e professores do curso. Como é no meu caso, eu fiz a Faculdade de Engenharia Elétrica na UTF-PR Medianeira. Então lá na Faculdade de Engenharia Elétrica, tinha uma empresa júnior de Engenharia Elétrica da UTF-PR Medianeira. Inclusive o nome dessa empresa é Eta Tesla. Para a Engenharia Elétrica tinha essa empresa e para os demais cursos, cada curso tinha a sua própria empresa. Então a empresa júnior é uma empresa organizada por alguns estudantes do curso e por alguns professores. Essa empresa ela presta serviços da própria área, não é uma empresa assim de mentirinha. É uma empresa que realmente presta serviços para empresas de verdade. Ela presta serviços da própria área, ela tem clientes e tudo mais. Ela é organizada pelos próprios alunos, mas não é assim. Qualquer aluno que vai lá e participa. Para você participar de uma empresa júnior, você tem que passar por um processo seletivo. E esse processo seletivo leva você a participar da empresa. Daí lá você pode ter um cargo, você vai evoluindo de cargo e tudo mais. No caso da prestação de serviços, ela vai prestar serviços da própria área. Como é o caso da empresa de engenharia elétrica. Ela presta serviços como uma empresa de engenharia elétrica. Ela vai fazer projetos elétricos residenciais, projetos elétricos iridiais. Ela vai fazer projetos de automação. Ela vai fazer projetos de instalação de painel solar. Então ela faz realmente aquilo que uma empresa daquele curso na prática de verdade faz. Como ela é uma empresa de verdade. Só que ali é uma diferença que você não tem a cobrança de fato que o mercado de trabalho tem. Lógico que você tem que fazer um trabalho bem feito e tudo mais. Só que não é para fins lucrativos. É para fins de desenvolvimento. Mas daí você vai se perguntar por que foi um erro não participar. Justamente pela oportunidade de desenvolvimento. Numa empresa como essa, como você não tem tanta pressão do mercado de trabalho. Você pode se desenvolver muito. Você pode desenvolver o seu lado profissional. Você pode aprender ainda mais sobre a sua área. Porque como você vai estar lidando com algo que é realmente utilizado no mercado de trabalho. Projetos, serviços, essas coisas. Você vai entender de fato aquilo que é importante. Então você vai obter mais conhecimento sobre a sua área. Você vai poder também desenvolver o seu lado de liderança. O seu lado de empreendedor. O seu lado de gestor. E tudo isso é muito importante para você depois no mercado de trabalho. Porque já é uma primeira experiência. Já é um primeiro contato. Você não vai ter depois esse primeiro contato quando for para o mercado de trabalho. Na empresa júnior você tem essa oportunidade de ter o primeiro contato já no início do curso. Infelizmente eu quando entrei na faculdade. Até mesmo quando eu estava na faculdade. Devido até algumas questões pessoais. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Da importância da empresa júnior. Eu achava que a empresa júnior. Ela não era algo assim interessante. Algo que agregava. Mas hoje eu vejo que aqueles estudantes que participaram das empresas júnior. E se desenvolveram dentro delas. Hoje no mercado de trabalho eles estão se destacando muito. Estão nas maiores empresas do mercado. Aqueles que empreenderam estão com empresas de sucesso na sua área. E tudo isso eles tiveram mais facilidade. Justamente porque eles tiveram já o primeiro contato durante a faculdade. E com esse primeiro contato depois quando eles estavam no mercado. Eles já tinham experiência. Enquanto eu não. Quando eu saí da faculdade eu tive que ter a primeira experiência. Quando eu fui empreendendo. Caso eu estou empreendendo. Eu tive as primeiras dificuldades. Que foram dificuldades que eu não precisava ter no mercado de trabalho. Eu poderia ter tido essas dificuldades quando eu estava na faculdade. Se eu tivesse participado da empresa júnior. Então a empresa júnior é justamente para você ter esse primeiro contato. Ter essas primeiras experiências. E depois quando você precisar. Você já passou por isso. Por isso o meu conselho aqui para você é o seguinte. Se você puder participe de uma empresa júnior. Se no seu curso. Se na sua faculdade tem empresa júnior. E você pode. Participe de uma empresa júnior. Porque essa vai ser uma excelente forma. De você desenvolver habilidade de liderança. De você entender sobre aquilo que é importante no mercado de trabalho. Para a sua área. O que é realmente demanda. Você também pode entender coisas que você gosta. Por exemplo. No meu caso. Engenharia elétrica. Fazer projetos de automação. Projetos de painel solar. Se eu tivesse participado. Eu conseguiria identificar aquilo que eu gostava mais. Porque a empresa. Ela prestava serviço. Exatamente dessas coisas. E assim. Tendo contato no mercado de trabalho. Você já consegue associar. Ah. Disso aqui eu gosto. Disso aqui eu não gosto. E tudo isso é muito importante depois. Para você se decidir. Aonde você vai trabalhar. Além obviamente da experiência. Que também é muito importante. Então se você tiver a oportunidade de participar de uma empresa júnior. Eu aconselho você participar. Porque eu. Eu não participei. E hoje eu vejo isso como um erro. Porque não era difícil conseguir participar. Era só passar por um processo letivo. Passando do processo. Eu conseguiria estar dentro de uma empresa júnior. Então o meu conselho aqui. Se você puder. Participe sim. E depois obviamente. Venha aqui me agradecer. Porque eu tenho certeza. Que vai ajudar muito você. Uma vez que ajudou muitas pessoas. Assim. Que querendo ou não. Eu não dava assim. Muita moral. E eu vejo hoje. Pessoas que eu não botava muita fé. Mas participaram de empresas júnior. E hoje estão com grandes cargos. São empresários e tudo mais. Eu vejo a importância. De quem participa do movimento de empresas júnior. O terceiro erro. É não ter aprendido organização antes. Embora eu sempre tentei ser muito organizado. Sempre tentei ter organização. De fato. Eu não tinha uma boa organização. Principalmente no início da faculdade. E se eu tivesse buscado aprender isso melhor. Logo no início. Com certeza hoje. Já estarei num patamar. Muito acima de organização. E muito acima de desempenho. Justamente por conta. Que a organização. Ela não é bom assim. Apenas para você se manter organizado. Mas é muito bom para a sua produtividade. E você sabe. Sendo mais produtivo. Você tem mais tempo. E mais tempo. O tempo é dinheiro. Então você tem mais dinheiro. A organização é muito importante. Para você perder menos tempo. Fazendo algumas coisas. Porque assim. Quando você faz algo às vezes de forma desorganizada. Você faz uma tarefa. Mas você fez ela de forma desorganizada. Você teve que fazer um trabalho. Você fez esse trabalho de forma desorganizada. E você teve que fazer ele novamente. Então o mesmo trabalho que você faria uma vez. Você teve que fazer duas vezes. Isso quando você não tem que fazer três, quatro vezes. Uma mesma tarefa. Uma mesma coisa. E quando isso acontece. Você perdeu o tempo. Mais uma vez. Como você sabe. Que perder tempo. É perder dinheiro. Então a organização. Ela te ajuda nesses aspectos. Porque quando você faz. Faz algo organizado. Dificilmente você vai ter que fazer de novo. E se você não precisava fazer de novo. Você não perde esse tempo. Durante a faculdade. Eu considero que eu era uma pessoa. Completamente desorganizada. Uma vez que eu deixava para estudar. Para as provas assim. Na véspera. Principalmente no início do curso. Eu deixava para estudar na véspera. Isso quando eu não estudava. De forma totalmente desorganizada. Vários dias. E ainda tinha um resultado ruim. Porque eu não estudava aquilo. Que era realmente necessário. Eu estudava de forma desorganizada. Eu estudava coisas assim. Que não eram interessantes. Além disso. Eu também demorava para fazer algumas tarefas. Por exemplo. Precisava fazer um determinado trabalho. Daí eu ia lá. Começava a fazer o trabalho. Quando eu me distraía. Fazendo outra coisa. Quando eu veio. Começava a estudar para a prova. Depois voltava a fazer o trabalho. E isso. É uma forma desorganizada. De você fazer as coisas. E quando você faz de forma desorganizada. Você. Por exemplo. Nesse meu caso. Estudava para a prova. Fazia o trabalho. Parava de fazer o trabalho. Voltava a estudar para a prova. No final das contas. Não fazia nenhum dos dois direito. E fazendo de forma desorganizada. É isso que acontece. É consequência. Você não faz as coisas direito. Por isso. Se você quer ter mais tempo livre. Inclusive. Para você fazer coisas assim. Que você gosta. Coisas do seu lazer. Se você quer ter mais tempo livre. Eu aconselho fortemente. Você. Investir em. Aprender organização. E a faculdade. É um excelente local. Para você aprender a ser organizado. Porque depois. No mercado de trabalho. Você vai ter mais responsabilidades. Daí já é um pouquinho mais difícil. Para você fazer isso. Embora também. Seja completamente possível. Mas se você tem a oportunidade. De aprender isso na faculdade. É muito melhor. Porque você já aproveita um local assim. Onde você não tem tanta pressão. E você pode desenvolver o seu lado de organização. Muito bem. Eu aconselho você ter uma agenda. Um bloco de notações. E um aplicativo de tarefas. Organize os seus dias. As coisas que você precisa fazer na semana. As coisas que você precisa fazer no mês. Isso é o primeiro passo. Para você manter a organização. Outra coisa que é muito importante. É você colocar datas para as coisas. Se você tem uma prova para estudar. Coloca a data dessa prova. E coloca uma meta. De até quando você tem que ter estudado tudo a prova. Não deixe as coisas acumular. Para chegar lá no final. Daí você resolve estudar. Não. Coloca uma data. A prova vai acontecer no dia 10. Então até o dia 5. Eu tenho que ter estudado tudo. Então você fez uma organização. Além disso. Você tem um trabalho para entregar no dia 20. Até o dia 15. Esse trabalho tem que estar feito. Para você manter as coisas organizadas. Então coloque datas nas coisas. Não deixe as coisas de forma alargada. Sabendo o que você precisa fazer. Mas você não colocou datas. As datas são muito importantes. Para você manter uma organização. Então são basicamente esses. Os três erros que eu cometi na faculdade. Que você não pode cometer. Se você gosta de vídeos como esse. Deixe aqui embaixo nos comentários. O seu vídeo de interesse. Aquilo que você quer assistir. Que na medida possível. Nós vamos trazendo. E se você assistiu até o final. Comente aqui embaixo. Potencialize o seu aprendizado. Porque eu quero ver quem assiste até o final. Então é isso pessoal. Não esquece de se inscrever. Ativar as notificações. Deixar o seu like. Porque assim você não perde nenhum conteúdo aqui no canal. E todas as semanas tem vídeos novos. Justamente para ajudar você. Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos. Que estiram bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. E aí 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 E aí